Demival Godoy, corretor classe A, tem um patrocínio de Alunix, esquadrias especiais. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, traz mais um espetáculo de bem-morar para os senhores. Aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, desta vez nós estamos aqui no Jardim Seminário. Casa lindíssima, com terraço, sistema de energia fotovoltaico. O terraço eu vou mostrar no finalzinho do vídeo, para vocês entenderem. Vai comigo até o final, que os senhores vão adorar esse projeto arquitetônico. Olha o trabalho de jardinagem, granela e cristal aplicado em toda a fachada do imóvel. Olha só que lindo. Barra de garagem, carro pequeno, sedã, você consegue colocar até quatro. Duas caminhonetes, com bastante folga, nesse espaço para mais um carro. Imóvel com acabamento lindíssimo, aqui na garagem, em volta, todo trabalhado, com porcelanato acetinado. Olha só que bacana. Lindo, né? Todo trabalhado no porcelanato acetinado. Projeto luminotécnico todo em LED. Granela em todo o ambiente externo, tá? Fachada, granela e cristal. Projeto luminotécnico no plano superior, olha só que lindo. Aqui, esse corredor lateral, ele acessa direto lá para o gourmet e para a piscina, tá? Para você recepcionar os amigos direto lá para o gourmet. E à direita, nós temos o acesso de serviço, que também integra lá para o espaço gourmet sem problema algum, tá bom? Mas aqui nós temos o acesso de serviço, ok? Pergolado, trabalhado aqui no corredor de acesso. Olha só que bacana. Lindo, né? Vídeo sem corte, como sempre. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem o seu joinha. E de acionarem o sininho para receber as nossas notificações. Além de seguir a gente lá no Instagram, Denival Godoy. Beleza, pessoal? Imóvel rico em esquadrias de alumínio, tá? Porta de alumínio, né? Esquadrias especiais em alumínio. Hall de acesso. Trabalhado com porcelanato. Com rodapé na altura aí de até 15 centímetros, né? Porcelanato marmorizado. Vou encostar a porta aqui. Para mostrar para vocês. Desenho arquitetônico muito bem feito. Eu, particularmente, adorei. Antes, nós viemos fazendo reconhecimento. Um pé direito aqui, muito bacana. Com 3,50 metros. Projeto luminotécnico todo em LED. Olha só que bacana, que lindo. E aquele terraço que vocês vão ver comigo lá. E vocês vão adorar essa ideia. Aqui nós temos um jantar. Jantar integrado lá para o ambiente de TV. Olha só que legal. Ambiente de TV também trabalhado no perfil em LED e no cortileiro de luz. Janelas aqui também em alumínio, né? A casa é rica em esquadrias especiais em alumínio, né? Olha só que bacana. Dentro do ambiente de TV. Na compra comigo, Demival Godoy, corretor glacial. Você ganha de presente. Você escolhe, tá? Uma TV Smart de 50 polegadas, 4K. Ou um ar-condicionado 12.000 MTU lá para a sua suíte. É uma casa de 3 quartos, sendo 2 suítes, tá? Olha como ficou bem bolada essa ideia desse ambiente de estar, de sala, de jantar, TV, cozinha. Olha só que bacana. Ficou top, né? Cozinha com bancada em L. Com bancada trabalhada no Granito Via Láctea. Olha só que lindo. Granito Via Láctea, na minha opinião, é um dos mais tops. É um dos mais lindos e eu, particularmente, adoro. E aqui nós temos uma janela para o ambiente da garagem, né? Para a gente ter visualização da garagem. Teve um amigo que entrou em contato conosco aqui, Marcos. Perguntando de uma cozinha aqui na frente. Olha só que top, Marcos. Essa aqui, acho que você está procurando, hein? Olha aqui o acesso para os quartos. Aqui nós temos um banho social com uma cuba esculpida. Olha que linda essa cuba no Celestone Estelar. Branco. Lindo, né? Porcelanato marmorizado. Iluminação direta e indireta. O nicho do banho também no Celestone Estelar. Olha só que linda. Os metais aqui de mão no comando. A casa está preparada para receber a instalação de aquecimento solar. Só que como a casa possui o sistema de aquecimento, o sistema de energia fotovoltaico. Então, na minha opinião profissional, não tem necessidade de você instalar o aquecimento solar através do boiler, tá? Esse aqui é o primeiro quarto. Uma casa de três quartos, sendo duas suítes, tá? Todas as pericianas, tá? Todas as janelas são em alumínio, tá bom? Mostrando aqui para vocês o conforto do quarto. Olha só que legal. Casa com um sistema de energia fotovoltaico, você tem a comodidade de ter a economia de energia. Consequentemente, não tem necessidade, na minha opinião, de você instalar um aquecimento solar, entendeu? Vocês estão entendendo? Porque dependendo do projeto de aquecimento solar de água, você vai gastar entre seis e doze, quinze mil reais, entendeu? Esse aqui é a primeira suíte, com espaço para implantação de closet. Olha só que lindo. O porcelanato marmorizado. Os pontos de ar-condicionado, todos eles já passados com a tubulação de cobre, tá? Muito bem feito a casa. Olha o desenho dessa cuba escupida, com esse corte. Como que ficou bonito, né? Ficou lindo, não ficou? Ó, nicho também trabalhado no mesmo travertino, com misturador de água quente, né? Água quente e fria. Casa com sistema de energia fotovoltaico. Terraço, piscina, espaço gourmet top. E já já vou mostrar para vocês. Essa aqui é a suíte de número dois. São três quartos, sendo duas suítes. Olha o desenho do projeto iluminotécnico com perfil duplo. Ficou bonito, né? Cortineiro de luz. Muito top. Rodapé aqui na altura, né? Entre uns 15 centímetros embutido. E aqui é o banho da suíte de número dois. Com a sua cuba escupida no travertino. Muito linda. A sanca também com eliminação direta e indireta. E o nicho do banho no mesmo desenho do travertino. Detalhe dos metais e monocomono. Casa prontinha para morar aqui no Jardim Seminário, próximo à Universidade Católica Dom Bosco. Pertinho aqui do centro de Campo Grande. Tudo o que você precisa está no alcance das suas mãos. Nós estamos aqui vizinho aqui do Hipercenter Comper. Então, a localização é privilegiadíssima, tá? Imóvel acabou de sair do forno. Acabou de construir. Aqui nós temos a área de serviço saindo da cozinha. Olha só que bacana. Está todo cobertinho, olha. Olha só que legal. Todo coberto. O tanque de serviço. E aqui é o acesso que podemos falar que é um acesso de serviço, tá? Mas também pode recepcionar os amigos. Nesse espaço que você vê aqui, nós temos a implantação do bujão, tá? O ponto de gás, bem aqui, tá vendo? A implantação dos bujões para poder implantar armário, né? Dá para poder fazer aqui com bastante tranquilidade. Vou pegar aqui, olha, o pé direito. Já bem no finalzinho do dia, gente. Olha o detalhe do granelo e cristal. Não sei se vocês conseguem visualizar um pouco do brilho na iluminação. A retroiluminação, né? Muito bacana. Interfone. E aqui, o gourmet, também com esse granelo e cristal aqui na parede. Com perfil em LED. Olha a churrasqueira, que top. Borda do granito na churrasqueira. A churrasqueira toda revestida com porcelanato marmorizado. Homenagem aqui para a Fórmula 1. Quem conhece, quem sabe, vai falar para mim. Isso aqui foram as equipes que o Ayrton Senna correu. A primeira equipe. Olha só, olha só que linda. Muito bacana, né? Essa homenagem aí que o cliente fez. E olha o amplo espaço de terreno que nós temos. Piscina retroiluminada. Terreno 12 por 30, tá? 360 metros de terreno. Todo o muro retroiluminado, trabalhado num granelo e cristal, tá? Olha só que bacana. Piscina retroiluminada. A hidro tá acionada aqui na piscina. E agora eu vou subir lá no terraço pra mostrar pra vocês. Integrado aqui o ambiente gourmet, nós temos também um banho, tá? Um banho social. Olha o corredor que dá acesso. Legal, né? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui o banho que serve aqui o ambiente gourmet. Cuba esculpida também no travertino. Uma cuba externa, né? Lavatório externo. Mais uma vez lembrando aqui, tá? Casa com sistema de energia fotovoltaico. Esse terraço maravilhoso com essa sacada muito bacana. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E deixa aí seus comentários aí. O que vocês acharam dessa ideia? É o primeiro imóvel que eu filmo. Imóvel novo, tá, gente? Zero. Acabou de sair do forno. Primeiro imóvel que eu filmo com essa configuração de terraço. Olha só que top. Lindo, né? Já deu uma estourada no horário aqui, ó. Mas eu acredito que dê pra mostrar bem. Olha só. Que show de bola. A retroiluminação aqui na parede do terraço. Olha que lindo. Aqui nós temos uma pia com pontos de energia. Quer fazer uma confraternização diferente, né? Aqui no terraço da casa. Tá prontinho, né? Aqui, aonde nós, onde tá a caixa d'água, a instalação do sistema de energia fotovoltaica com o seu inversor. Legal, né? E aqui eu quero mostrar pra vocês as placas solares, ó. As placas solares estão, assim, com uma facilidade muito, muito boa. Até pra dar manutenção, né? De limpeza, né? Porque precisa, né, gente? Opa! Deu uma tropicada aqui, perdão. Olha só que bacana. Pessoal, casa lindíssima. Nós estamos falando aqui do Jardim Seminário em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tá? Olha essa visão de Campo Grande, daqui do cerrado, do terraço. Olha só. Lindo, né? E aqui a visão da piscina. É isso aí, pessoal. Ligue aí, agende sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Demival Godói, corretor classe A, com esse espetáculo de casa. Aqui no Jardim Seminário, casa com sistema de energia fotovoltaico. Esse terraço espetacular, que vocês acabaram de conhecer junto comigo aqui. Na compra comigo, Demival Godói, corretor classe A. Você vai ganhar de presente uma TV Smart, de 50 polegadas 4K, ou o ar-condicionado lá pra sua suíte, beleza? Ligue aí, agende sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Demival Godói, corretor classe A. Demival Godói, corretor classe A, tem um patrocínio de Alan Mix, esquadrias especiais.